Segunda escola da noite, a Tom Maior. Como vem a Tom Maior nesse Carnaval 2024? Presidente é o Carlos Alves, que é o mestre Carlão, comanda a bateria. Presidente de honra, Marco Antônio, em memória. Flávio Campelo é o carnavalês, o homem que desenvolve esse enredo aissu. Na direção de Carnaval, Bruno Freitas, Flávio Campelo, João Alves, Jurandir Santos, o Jura. Na direção de Harmonia, Bruno Freitas e Gerson Silverström. Gilcinho canta e canta muito. Ruanan, Pontes, Ana Paula, Esgarbi, mestre Sali, porta-bandeira. A Tom Maior tem no comando da bateria o mestre Carlão, aissu, uma história de amor, é o enredo. Dezoito alas, quatro alegorias, dois mil componentes, nas cores vermelho e amarelo. E aí o carnavalesco é o grande diretor artístico da ópera popular. Então fala aí, Flávio Campelo. Tom Maior traz para a avenida, no Carnaval 2024, Aissu, uma história de amor, onde a gente faz a recriação e a reinvenção de um mito de Orfeu e Eurídice. No nosso carnaval, Orfeu ganha o nome de Abaieté e Eurídice ganha o nome de Anaí. E nesses 65 minutos de desfile, levaremos a todos a conhecer o Ibimarã, o eterno paraíso. Simbora, Tom Maior! Simbora, no ritmo do samba da Tom Maior! Quero ouvir agora o mestre Carlão, o mestre dessa bateria. A nossa Tom 30 hoje vem dar sustentação para a nossa Tom Maior. Esperem! Vamos fazer uma grande coreografia na Monumental de 58 segundos. Vai ser um sucesso com certeza, além, logicamente, dos arranjos musicais, duas vezes durante o Samba Eredo. Vamos para cima, Tom Maior! Carlão que é mestre de bateria e presidente da Tom Maior. Precide a Tom Maior. E além disso, é piloto de estoque cara há mais de 30 anos. Vai dar tempo de fazer tudo isso, né, irmão? Espera! Por isso que é Carlão. Carlão. Já estamos vendo os primeiros momentos da Tom Maior, atravessando o Aimbim. Comissão de frente, Milton. Então, sendo um mito adaptado, você pega Orfeu e Eurídice, o grande amor grego, mitologia, traz para a selva brasileira, a selva amazônica. E aí, olha aí o casal. Não é que vira a Baité e a Naí. E você tem ali seres mágicos da floresta, né? São os elementais. E eu adorei porque, de um lado, é lilás e branco, e é um ser. E do outro lado, amarelo, outro personagem. Sabe o que que diz o sol e a lua, né? Exatamente, Ailton. Essa coreografia tem a assinatura do André Almeida. E a intenção, nessa fantasia do sol e da lua, que vocês comentaram agora, é fazer com que o público tenha uma certa dificuldade para saber quando o componente está de frente ou de costas. E o sol e a lua é um clássico da nossa imaginação brasileira, né? Nossos povos, originais todos, tem sol e lua. O casal que nunca se encontra, um surge e o outro desaparece. Nossos povos, originais todos, tem sol e o outro desaparece. Esses mitos do amor impossível, do sol e da lua, tem regido a imaginação das civilizações. Então, é bonito ver se dedicarem a grandes histórias sobre o amor que não vai dar certo. O elemento cenográfico logo ali atrás, né? Pé de passagem, né, amiga? Trazendo o Aissu que... Vamos ver essa bossa aí. Viva! 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 A nossa jaguadirica! Viva! É apenas o relógio, Milton Canha! Muita calma nessa hora! 21 minutos! Meu Deus! De Tom maior na tela da Globo, do carnaval. Globo, beleza! As indígenas deslumbrantes das nossas matas. Viva as nossas fascistas, as nossas musas, que mulheres deslumbrantes. Stephanie Santos, dando conta do recado. Show, show. Corboleta da Selva, olha que linda. Corro na aldeia, o canto para já. Ibi, a terra da selva consagrada. Corro na aldeia, o canto para já. Corro maior, bate o meu mangará. É isso, quando vejo Jesus, o canto para já. Muita bossa, né, alemão? Na verdade, ele preparou duas, mas ele está repetindo bastante. E quem faz isso, o mestre que faz isso, ele tem muita segurança. Porque quando tem alguma coisa dando errado, eles vão embora, passam reto para não correr risco. E ele está firme e tirando onda. E mantendo o andamento da escola. E esse carro de som destabilia um canto muito, muito único, muito calmo, muito tranquilo. Todo mundo afinado, desenho de cordas. Muito competente o trabalho de Jocinho aqui. Olha a cênica das canoas, balançando no banzeiro das águas e os índios remando os indígenas. Lindo, lindo, lindo. E iguaraz, tem jaguatirica, tem esse fabuloso jacaré ali no meio de 40 metros. Olha a robótica mexendo as esculturas. Tem uma surpresa, sabe, Milton, para o público. Quem está assistindo, talvez por causa da bateria, não vai conseguir escutar. Mas essa onça, ela solta os livros. Exato. Quem está aqui no A&B vai escutar. Seu páginas. Quando passa pertinho aí, vai ficar aqui. E o pássaro pousado no... Fantástico. Deu para escutar, não deu? Deu. Mas está logo. Rugiu. Esse é o Ibi original, né? É como se fosse a terra perfeita. Perfeita e harmonia. E é uma alegoria muito grande. 70 metros de comprimento. É comprimento que não acaba mais. Eu estou amando um jeito como o Flávio também desenhou esse carro. Totalmente com movimentos, com encenação, com dramatização. E como ele foi socorrido pelos artistas do Festival de Partizos. De Partizos. 40 trabalham aí nessa alegoria, mexendo. Notem que os queijos dos destaques são Vitórias-Régeas. Eu e a Karine dizemos que está remando canoa, dando close e pinta ali. Você acha, Hamilton? Vamos. Ontem você não quis pedalar comigo. No Ibi, hoje você quer... Eu sou da Amazônia. Entendi. Você quer ficar dentro da canoa. É porque na canoa dá para dar pinta. Vitória-Régeas. Linda escultura. Linda escultura, linda. Olha que lindo. Olha os queijos aí, Vitória-Régeas. No primeiro chassi a gente tinha a escultura gigante do Abaité. E agora nós temos então ela, Anaí. Linda. Escultura maravilhosa, né? Sim. Uma pose dificílima. Passou o primeiro carro. Dá vontade de sair cantando, gente. Vem um sopro de esperança, desafio a solidão. Tão trinta. Vem um silêncio, vem da destruição. Os carraibas sangrando esse chão. Mas no meu prato é vazio amanhã. Despertando nos braços de cunhão. Despertando nos braços de cunhão. Vem um alveio. Vem um alveio. Vem um alveio. Um canto para já. Então maior, bate o meu mangará. É isso quando vejo o seu sorriso. Vem um alveio. Meu sonhado paraíso. Eu corro na aldeia. Um canto para já. Então maior, bate o meu mangará. É isso quando vejo o seu sorriso. O Carnaval prometeu e cumpriu uma coreografia linda. Tira onda, né, Aleman? A coreografia parou de tocar, sanguou. Tamborim continuando a tocar. Depois ele volta e segue o baile. E o Carnavalesco está do lado dele fazendo a coreografia. Está viciado, escola unida, né, o presidente, mestre de bateria. Ó, esse aí é o Carnavalesco. E a gente aí tendo a imagem da Rainha da Bateria, da Pamela Gomes. A Pamela que vem ao lado da Andréia Gomes, que é a madrinha da bateria. Olha, uma coisa muito legal no Carnaval de São Paulo esse ano. Muitas roupas de musas e madrinhas e rainhas que têm movimento de asas. É uma máscara que cai e se revela um rosto e o... enfim. A rainha ontem levantou o bico do Sabiá. O Sabiá, do Sabiá, na roda de ouro. Isso. O Milton falou, né, curiosidade de como é que pode criar tantos artistas e compositores. O Milton uma vez me levou para fazer um projeto maravilhoso, um desafio. Alemão, tem que fazer 11 sambas, 11... E a gente fez. E eu falo... E aí eu falo, como é que pode o Carnavalesco? É uma coisa que realmente é emocionante e não dá para entender. Da onde sai tanta ideia, Milton? Da cabeça dessa gente para criar... Como você, Ricardo? E as que só vão viver na hora do desfile. Nunca você viu a escola armada, 3 mil vestidos. Então essas ideias, elas vão se concretizar em uma hora, desfilar e desaparecer. É muito desafiado. É muito, muito. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Vamos, gente. Estamos na bateria da Tom Maior, então a gente vai curtir agora. Sobe o som aí, gente. Vamos curtir o Carnaval com a beleza. Tom Maior na sua tela. Alegria, alegria. Vamos curtir. Vamos curtir o Carnaval com a beleza. E aí sou o teu filho e me mara. Vamos a partir do chão. Vamos curtir o carnaval. Vamos a partir do chão. Vamos, gente. Vamos curtir o carnaval. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Agora a gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. Agora a gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. Agora a gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. Agora a gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. Agora a gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. A gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. A gente está acompanhando a letra do samba da Pão Maior. E essa aí já é o inverno. São os quatro filhos do sol e da lua. Um amor que não deu certo. E aí, quatro filhos às quatro estações do ano. E isso é usado para dizer para o casal Abaité-Anaí, olha, o amor é perigoso. O amor pode ter outros caminhos. 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 O azulão e o amarelão, estampa indígena na manga e no biquinho. E aí as quatro estações estão em cima desse spot. Lindo destaque. 34 minutos de Tom Maior na avenida. Esse carro ele conta a história de Numiá. Carilho e Arapiá. Eles acabam, eles se amam, depois os dois tem o interesse de comandar a terra. E aí são castigados por Monan e os transformam em Sol e Lua. Eles não vão poder mais se encontrar. E tem esses quatro filhos, essas quatro esculturas belíssimas no alto do carro. Que também nunca se encontrarão. Olha que beleza. O casal Sol e Lua ali no meio rodando e os quatro estações do ano nos cantos. E a expressão, e a expressão, né, do desejo e a agonia desse não encontro. Entre o sol e a água. Uma estética poderosíssima. E um carro gigantesco. Um carro gigantesco. Muito alto. É muito lindo. Alex, aquela hora que estava mostrando a bateria, a letra do samba, né. A gente não interrompeu para o pessoal de casa ouvir. Eu acho bastante importante falar sobre esse samba rapidamente aqui. É um samba bonito. É um samba que está funcionando leve, fácil de cantar. Com muita poesia. E eu destaco o seguinte. Às vezes a gente fala assim, ah, é diferente. Mas tem diferente que é ruim. Tem coisa ruim. Esse é um diferente bom. Ele tem uma melodia que sai um pouco do lugar comum. Mas ele se mantém como estrutura de Samba Herredo. E eu acho muito bacana essa primeira parte. Um ponto marcante. É na hora que sai o samba. E falando do amor, né. Da parte sombria da floresta. Então eles colocam uma melodia mais introspectiva, mais de suspense. Achei bastante interessante isso. O que eu acho bacana nisso tudo que você está falando, Alemão. Para mim sempre o samba, ele é 70% da escola. Carrega aqui, Sintes. E quando tem um intérprete como o Gilcinho, que tem essa voz poderosíssima. Que encontra notas dentro de um universo. E nos cativa a ouvir, ver a apresentação. É fascinante. Quando está bem cantado, tem uma equipe boa defendendo, que é o caso. Gente, passou alas coloridíssimas de um bom gosto. Filas de arco-íris. Um espetáculo. A gente está vendo uma roupa linda de porta-bandeira. Então tem uma tônica de beleza, bom gosto. É muito ressaltável. Vaguinho e Suyane. Terceiro casal, mestre de sala e porta-bandeira. A ganhar e te ser. Representa um casal. Sobre esse bom gosto que você está falando, Milton, o que me deixa fascinado. Porque quando você vê a festa piloto, você não acredita que ele vai conseguir reproduzir aquelas fantasias. Tal é a quantidade de detalhes. De detalhes. Você fala, não vai. E a Toma York está fazendo isso. Ela está mostrando toda essa qualidade. A reprodução foi maravilhosa. Passou uma ala em cabelo de boneca. Aquele cabelo lilás incrível. Olha aí os cabelos de boneca, lilás, pendurados nos brincantes. Meu nome é coragem. Levado em um sopro de esperança. Desafio, solidão. Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço. Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço. Olha, esse adereço de mão forma o corpo da grande cobra. Um deles tem o adereço de mão que é a cabeça da cobra, está aí. E aí você forma o corpo com essas sombrinhas em ráfia de sopro. Retrata boiuna, temida serpente, que une, que se une aos elementares malignos. Vai evitar que Anaí chegue até a Baia Eter. E aí a boiuna vai enganar Anaí e levá-la para o abismo da saudade. Boiuna é a lenda da cobra grande, né? A cobra norada. Isso que eu chamo de desencontro, hein, Milton? É, e tem inimigos poderosíssimos. O grande amor tem o ciúme, a traição. A inveja. É. E tem gente que só por maldade destrói o grande amor e nem quer. É verdade. As boiunas nessa alegoria, três ali na frente. E o corpo vai pela lateral. Olhem a movimentação, né? Vai de encontro com o que você falou, Milton. Abismo da saudade. Está aí na letra do samba. Gente, está incrível esse desfile da tua maior. Nem dizem isso. Eu tenho um carinho mega especial porque foi a primeira escola que eu desfilei. Eu aprendi a sambar na Vaibai, né? Lá no quilômetro da Saracura. Mas a escola que eu desfilei, a primeira escola foi a tão maior. Tu é rodado, né, irmão? Tu é, irmão. Tu é, irmão. O homem já jogou tudo, já dançou com todo mundo. Olha a inveja, olha o monstro da inveja aí na alegoria. É um escorpião. Vou te ajudar, Hilton. Você é experiente. Obrigado. Me salvou. Alegria, alegria. Comunidades. Aí são as consequências, né, do... Da separação dos dois. Queimada, de devastação, a chegada dos caraíbas provocando morte. Rios de sangue. Caraí, bom homem branco. Olha o sangue embaixo dos peixes, nesse adereço de mão. Que tá voltando, né? Na tão maior a gente tá vendo bastante adereço de mão. As pessoas voltando adereço de mão e coreografando, né? Ele tem uma participação efetiva no complemento da fantasia e do samba. É porque o adereço de mão ajuda muito o carnavalesco a contar a história narrativa, né? De quem foge no amor. Vamos lá! Tomeá, harapia, a sede do poder, me encerra o olhar. Ó Deus, o mar, em seu afã. Penaça de Deus, as contas foram. Tomeá, tomeá, harapia, a sede do poder, me encerra o olhar. Ó Deus, o mar, em seu afã. Penaça de Deus. O que é? Toda forma de amor. E quando... Quando a luz do dia que se apagou, a noite o mistério se moradiou. Foi uma dança jovem, tua despontação a partir. A vai ter... Então, nessa parte do enredo, a gente já teve o problema do amor, a inveja, a cobiça já estragou o amor do casal. E agora, então, o nosso herói, a Maité, vai tentar recuperar o amor de sua Anaí. Penaça o amanhã, despertando os braços de Cunha, despertando os braços de Cunha. Sai do chão, sai do chão! Sai do chão, comunidade! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Jovens casais de Mestre Sala e Porta Bandeira, dois. Dois casais, André Silva e Melissa, Emanuel e Isis. Visual opulento, tudo muito trabalhado, nada é simplesinho. A gente viu aquele terceiro carro, que você gastalhou bastante pra gente, Milton, é o carro mais caro do desfile. Olha! Ele é todo articulado com as cobras, os chamados que a gente viu, mostrou aqui. As prateadas azuladas. 25 mil peças, labaredas iluminadas, então foi um investimento muito grande da Tom Maior nesse carro. Não só no carro, mas pela escola como um todo, porque é um luxo pleno. A escola tá muito, 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 muito bonita. Alegria, alegria! Várias alas coreografadas, estamos vendo mais uma. A Baité, teu nome é coragem, acaba de dizer o samba, que é o nosso herói. As capas brancas funcionam na coreografia lindamente. É a Tom Maior, dá um final feliz a essa história, esses são guardiões que evitam que Caraíbas e o mal cheguem até o casal. O casal que consegue chegar ao Ibimarã, que é o paraíso sonhado. Exato, lá no começo era o Ibi, que aí é a selva, em estado natural pleno. Nesse último carro, o Ibimarã, que é a selva paradisíaca. E olha o coração dos enamorados aí, logo na frente do carro. E eles dois lá em cima, enfim, se encontrando no beijo do reencontro, o grande final. É aquele final feliz de filme, meu doutor. Isso, e o curuminho, o menininho, o filho, já tá ali no meio do coração. Olha eles aí, que lindos, as crianças. As crianças que representam a pureza do amor. O coração, o curuminho ali dentro. Muitas criancinhas em volta e o sambão no pé, na frente da bateria. A bateria saindo muito tranquila, né? Tudo dominado, já fizeram a coreografia da AESU. 47 minutos de desfile da Tom Maior. Ritmistas vestidos de Rudá, Rudá, o grande Deus, o Criador, para os nossos povos originais da Amazônia. Sai do chão, sai do chão, sai do chão. Alegria. Alegria, alegria, alegria. Repita. E... Mais uma vez, Jússia. Mais uma vez, Jússia. E aí, momentos marcantes da Tom Maior, trazendo essa história de amor. E teve um final feliz, apesar de todo o sofrimento que a gente acompanhou. A separação, sol, lua, cada um para um lado. Mas no último carro, o amor venceu. E aí, momentos marcantes da Tom Maior, trazendo essa história de amor. A gente vai se ver na cor. E olha aqui, gente. Tá ficando pequeno esse estúdio aqui, Sôbata. Ainda bem. Sôbata atrás aqui. Coração, tô aqui. Que coisa boa receber vocês, com todo esse colorido, com essa história de amor, como eu disse, que teve um resultado final bonito, né? E que o amor venceu. Mas começando, Milton. Mas começando, o Milton tá muito curioso. Querendo saber da pedraria do casal Mestre Sala e Pota Bandeira? Então, vocês vejam que aqui tem uma reprodução de penas e é tudo artificial, trabalhado um a um, numa explosão de bordados. Que trabalho deslumbrante, né, Amado? Foi um trabalho lindo, assim. Uma criação linda do ateliê, do Bruno. A cor também, né? Uma explosão, parece um fogo e as penas artificiais. Foi um trabalho novo pra gente, né? A gente nunca tinha usado uma saia assim. Mas tô muito contente, assim. Ficou lindo mesmo. Juanan é um nome indígena? Boa noite, você que tá em casa. Chegou a Tô Maior, sempre com muita alegria. Carnaval do mundo. Vamos acordar, sacou a esqueleto aí. Juanan é um nome indígena, sim. Minha mãe colocou meu nome indígena. E por incrível que vocês acabaram de comentar da bateria, que são os guardiões de... São o Rudá, né? Os guardiões do amor. Meu irmão que tá ali, que é meu apoio, que ele tava aqui. Não sei se ele foi embora. Meu irmão chama Rudá. Então, quando lançou o enredo, a gente ficou muito feliz, porque ia ter minha família inteira passando pela escola. E o meu irmão do meio, que é o Ruano, que é vermelho. Que tá a nossa Stephanie de vermelho, a nossa escola, que é vermelho e amarelo. Então, é um prazer enorme estar participando desse enredo, falar dos paus originários, poder mostrar o porquê dessa cultura e representar eles aqui com todo o respeito, com muito carinho, com muito amor. É isso. E ator maior é por amor. É isso. Sem sentido ainda. É isso aí. Juanan, participar de uma história dessa, indígena. Pô, mó barata, hein, cara? Muito a ver. Minha mãe deve estar louca que você tá ali embaixo. Ah, é? Porque eu sou filho dela, né, filho? E o filho dela faz com muito amor. Ela tá brava comigo, mas... Mãe, te amo, viu? Pelo amor de Deus. Fica calma, a mãe, eu te amo. Tá, é isso. Vem mais pra frente aqui, Escobar. É, eu tava aqui atrás da lua, do manhã, do sol. Olha, eu via só. Gente, tá misterioso isso, hein? Escobar, esse é o Gênio que coreografou, né, toda essa comissão. Linda a sua comissão. É uma... Foi um trabalho muito intenso, eu vou falar assim, né, são seis, sete meses a gente trabalhando com esses artistas. A gente desenvolveu esse projeto em parceria também com o ateliê do Bruno Oliveira, juntamente com o Flávio, o nosso carnavalesco. E a gente começou... A gente trouxe uma história de amor, começando da Grécia, né, do Orfeu, era a história de Orfeu e Orídice. Depois a gente foi, fez uma viagem um pouquinho mais contemporânea, a gente foi para lá no filme do Cacá de Eggs, falando um pouquinho do Orfeu da Conceição. E a finalizamos na versão indígena, né, dos povos originários, que é a versão... A nossa versão de Orfeu e Orídice. E o mito fala do sol e da lua, né? O mito do Orfeu, quando Orídice vai, né, morre, leva para as profundezas que Orfeu vai resgatar ela e ele volta em forma de sol e ela volta em forma de lua. E é um dos pressupostos da carnavalização, essa loucura de adaptar mitos, de trazer para outros cenários, né, amado? Exatamente. E tudo bem, né? E tudo bem. Quem nunca viveu uma história de amor, a gente fez uma viagem, né, hein? Carnaval pode tudo, a imaginação é sua. Pode. Em muitos momentos, quando elas ficavam, quando faziam o movimento, a gente não sabia onde era a frente e onde era... As costas, né? As costas, né? Mas a frente... O mito é que o sol e a água... A frente é o sol iluminando o sol. Eles são apaixonados, mas eles nunca se veem. Ai, amado, dá uma pinta aqui com a tua roupa. Vem cá, vem cá, sol. Tom, mostra um pouquinho. Sol. Nesse momento, ele é o sol, mas se ele virar... E paft. É a luz. Eu gostei do paft. Não é? Abre a capa, abre a capa. Isso. Incrível, incrível. Esse é o sol. E agora a luz. Deixa essa capa para mim, para a Karina. Ela usa amarela. Usa linda. Gostei, amarelo de Oxumador. Queremos roubar a copa. Um trabalho muito intenso. Lindo. Parabéns. Um bom gosto. Um bom gosto pelo ateliê que confeccionou. Todos os nossos figurinos, o nosso casal também. Foi muito abençoado pelo Bruno. A escola toda, lindíssima, ouviu? Escobar, que é o sol todo para ele. A escola estava linda. Deixa eu falar aqui com o nosso sol aqui. A lua não fala, né? Quem fala é o sol, né? Exatamente. Essa é a última. Está complicado de viver aí, não? A visão é meio limitada, porém, dá para enxergar legal. É, né? Satisfeito com o resultado do trabalho, cara? Meu, muito contente com o trabalho. Foi meses de ensaio e muita correria. E finalmente chegou o grande dia. E tipo, é meio triste porque a gente passa tanto tempo ensaiando e passa poucos minutos na avenida. Poxa, é verdade. É verdade. E no quesito, né? Ali contando o ponto, a Tom Maior que está buscando o primeiro título da história dela. E veio com um carnaval luxuoso, muito bonito mesmo. Parabéns pelo trabalho. Vem cá, onde é que eles colocam a roupa? Já no ensaio eles já usam a roupa para fazer a coreografia e tal? Deixa eu falar um pouquinho. A gente tem a concepção artística do trabalho, a gente faz toda a direção, a concepção. O ateliê confeccionou o figurino e depois do figurino pronto, tem um piloto, a gente faz um teste com o piloto. Depois eles confeccionam todas as roupas e a gente marca os dois ensaios com o figurino completo antes de vir para a avenida. Até para ver essas coisas, né? Qual é a limitação da visão e tudo mais. Isso quando a escola é profissa, ouviu? Porque tem escola que a pessoa vai receber a roupa na avenida, sem o sapato. Não tem como ajustar. Nunca dançou, nunca levantou. Mas Karine, quem não tem manual e que dança muito, é a Stephanie. Ela brilhou demais. Parabéns, Stephanie. Obrigada. Hoje acho que esse desfile para mim, ele é um marco. Realmente é uma história de amor. Minha fantasia, ela representa o próprio Aissu, né? Que vem justamente desse primeiro setor. Eu acho que esse ano, para mim, foi marcado de divinas formas. Assim, é o primeiro ano que eu venho de musa da escola. Eu sou cria da casa. Dez anos como fascista, então é o primeiro ano que a escola dá oportunidade para as crias da casa. É o primeiro ano que todas as destaques de chão são cria da escola. Estamos aqui, as nossas fascistas, para demonstrar que sim, é possível acreditar no sonho de ser fascista, do samba no pé e do reconhecimento da nossa escola. Muito obrigada, minha comunidade. Eu não tenho como agradecer. Ah, gente, mas é isso, né? Passa de geração em geração. E tem uma nova geração aqui do meu lado. Exatamente. Vamos pegar o micropônia para a gente conversar. E ela não para de sorrir, ela está muito feliz. Ela está sorrindo o tempo inteiro aqui, Escobar. Seu nome, conta para a gente como é que foi essa emoção também de representar essa nova geração. Meu nome é Alicia. Para mim, é totalmente gratificante representar essa nova geração. Porque assim, eu desfilo desde 4 anos de idade, então eu vejo pessoas que crescem, 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 crescem mais no samba. E é meu sonho crescer e saber que eu sou a próxima geração que vai crescer me orgulha mais ainda. Então, tipo assim, não desistam dos seus sonhos, meninas fascistas. Vocês vão conseguir, com toda a certeza do mundo. Você tinha esse sonho, então, desde que eu tinha esse sonho. Eu tinha esse sonho, era o meu sonho. Vem cá. Vem cá, é. Vou colocar as duas juntas aqui, né? Uma vez que eu estou recebendo uma massagem na careca do sol aqui. Vou ficar aqui do lado do sol. Opa, pera aí. Vou ficar aqui do ladinho, pronto. Vou ficar aqui atrás mesmo, sol. Fica à vontade. Está iluminando todo mundo, exato. Era meu sonho desfilar como pacista da Tom Maior. Eu desfilo aqui desde 2018. Eu tinha só 11 anos quando eu comecei a desfilar aqui. E agora é meu primeiro ano como pacista. Eu estou totalmente realizada, totalmente. Nada consegue explicar o tamanho da minha gratidão que eu estou por estar aqui. Quando ela entrou aqui no estúdio, a gente estava no ar. A gente estava no ar. Pode ficar com o microfone de enquanto. A gente estava no ar, mostrando a Tom Maior. E nós cruzamos o olhar. Ela estava muito emocionada. Se você conseguir conversar com a gente, porque eu sei que está difícil, explica para a gente tudo isso que você está sentindo nesse momento. É felicidade misturada com amor, com carinho. Porque a Tom Maior, ela traz muita coisa. Ela traz felicidade, carinho, amor. E me acolheram nessa aula de pacista. E eu quero agradecer muito, muita gente, por ter me trazido para cá. Eu estou muito feliz. Muito obrigada a muita gente. Gente, essa é uma das características do Carlão. Todo mundo que conhece o Carlão se encanta com o Carlão. Se encanta o Carlão presidente da Tom Maior. O mestre de bateria, presidente da Tom Maior. Todo mundo fica encantado quando ele vai fazer a visita no barracão. O jeito como ele conversa é de uma educação, de um jeito acolhedor. Então eu vejo essa juventude chegando. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou fã do Carlão pela condução que ele está fazendo à frente da Tom Maior. E quem acha que é só o desfile desconhece esses laços de afeto que a escola monta, arma o ano inteiro dentro da sua quadra, barracão. Então o desfile, ok, mas a gente não existe só para desfilar. A gente desfila porque a gente existe. Muito bem. Você sabe que a Tom, ela já tem vitórias durante o ano. Eu acho que é por isso que ela se emociona. Nós construímos uma quadra em pouquíssimo tempo. Então assim, são vitórias que a gente tem tido. E o desfile é, acho que é a cereja do bolo, sabe? Da comunidade inteira, do esforço do nosso trabalho todo, do ano inteiro, assim. Então é por isso que a gente até se emociona de falar. E eu quase chorei, veio dela chorar. Quando eu desfilei na Tom Maior, há muitos anos atrás, ela era itinerante. Ela nunca teve uma quadra, mas ela sempre teve uma comunidade muito fiel. Muita guerrida aqui, onde ela era uma rua, era do lado do cemitério, ela saiu em praça pública. Era um canto. Vamos lá conferir a chegada aqui da... Ah, o Barnautaria. A hora do portão. É, vamos conferir essa chegada, que vai ser tranquila também. Um carnaval em que as escolas realmente se profissionalizaram, aprenderam mesmo a cumprir o tempo. Não teve nenhum imprevisto. Ninguém passou do tempo, todo mundo passando, brincando no final, o que é, o que a gente espera, o que a gente deseja pra todo mundo. Pra ter gente mais sorridente no carnaval do mundo. Parabéns às harmonias que estão entrando e saindo na hora. É isso, é lembrar. Realmente, aquele sistema do tempo, de onde tem que estar, o mapeamento de que momento você tá. Bom, que difícil de acontecer um erro grosseiro de harmonia como acontecia. Graças a Deus pelo profissionalismo dessa gente. Então, vamos dar parabéns aí ao Bruno Freitas e ao Gerson Silvestrone, né, pela direção de harmonia da Tom Maior. E o carro que leva os instrumentistas? Já está atravessando o portão nesse momento. Tá chegando mais gente aqui. Cadê? Microfones. Microfones. Ó, com gentileza. Ana Paula. Madrinha de bateria. Aline. Aline. Rainha também de bateria com a gente. Vem cá, vem cá, gente. Essa fantasia tá linda demais. Fantasia maravilhosa. Tia e sobrinha. Tia e sobrinha. Falamos o jogo. Não, é só família aqui, né, Escovara? Pois é, né, uma grande família realmente. Sua impressão. Escovara, vai te acostumando. É pena pra lá, pena pra cá. É sol, é lua. Eu fiquei me enganando a casa aqui, não vou gravar uma boa beleza. Vale a pena. Olha o microfone pra você. Obrigada, gente. Boa noite. Meu Deus, que desfile. Desfile lindo. Mãe. Peraí, gente, vamos mostrar o portão agora lá. Vamos mostrar. Tá na hora, tá na hora. É, agora a escola tá passando uma hora e dois minutos. Tranquilo, ainda poderia ficar mais três minutos brincando, mas a Tomaior passa de boa. Enfim, nenhum problema, o desfile deu certo, gente. Foi lindo e deu super certo. Desculpa te contar. Pode falar. Imagina, foi lindo, foi maravilhoso. A Tomaior fez um desfile incrível. A expectativa da escola tá gigantesca. Fechou. Ai, fechou. Olha que lindo, gente. Fechou, moço. Aê! 100% de aproveitamento. Graças a Deus. Pula, sai do chão. Eita, olha aí. Que agradecência. E é o pessoal da harmonia, o pessoal da harmonia da escola, comemorando o trabalho maravilhoso que eles fizeram. Parabéns, parabéns. Mortei você de novo, desculpa. Não tem problema, não tem problema. Tô com muitos comentários pra falar da escola, né? A escola veio muito bem. Comunidade feliz, vibrando aí. E torcendo muito agora pelo campeonato, porque a gente merece. A Tomaior fez um desfile incrível. A escola inteira tá de parabéns. Tô muito feliz. Parabéns, Tomaior. Parabéns, Tomaior. Daqui a pouco tem a campeã do Carnaval 2023. Mocidade alegre. Com enredo sobre a Brasileia desvainada. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Carnaval Globeleza. A festa é de todo mundo. A gente vai se ver na Gol.